A torcida do Galo canta, a torcida do Galo vibra, a torcida do Galo comemora, porque depois de 50 anos o Galo é bi. Já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e comenta pra que time você torce. No começo do campeonato acharam que o Galo não ia conseguir, mas depois de 50 anos o Galo é bi. O Flamengo queria fazer igual São Paulo e do Brasileirão seguido o CETRI, mas depois de 50 anos o Galo é bi. O Galo é bi, o Galo é bi, o Galo é bi, o Galo é bi. Com Diego Arani, Ruki, o Galo é bi. O torcedor do Galo canta, alegre igual um colibri, porque depois de 50 anos o Galo é bi. No corpo a corpo com o Hulk, desculpe, mas você não vai conseguir, porque depois de 50 anos o Galo é bi. O Galo é bi, o Galo é bi, o Galo é bi. Demorou 50 anos, mas é bi. O Galo é bi, o Galo é bi, o Galo é bi. O Galo é bi, o Galo é bi. Agora só em 2071 pra CETRI. O Galo é bi.